A Comissão Especial, constituída para acompanhar e fiscalizar a Coordenadoria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, realizou vistoria na estrutura do Departamento Municipal de Trânsito, o DMT. Os vereadores constataram que o prédio onde está localizado o departamento está necessitando de reparos no telhado e também na rede elétrica. Além disso, segundo os servidores, estariam faltando equipamentos de proteção individual e uniformes. Outro problema apontado é a precariedade das ferramentas de trabalho. Nós temos várias demandas que ocorrem no dia a dia, seja através do próprio uniforme da gente, que a gente acaba tirando o próprio dinheiro do bolso para fazer aquisição, calça, camiseta, seja o que for, a parte de sapato, então tudo é conosco. As viaturas estragam. O concerto também se dá em pequenas proporções, mas também são colegas que fazem o próprio concerto ou acabam desembolsando, fazem junto o pessoal, junto o dinheiro e acabam fazendo concertos. Fora isso, nós temos então os carros no dia a dia, falta de giroflash, mal sinalizados. Nós precisamos ampliar essa frota de veículos e hoje não tem. Então, nós nunca recebemos, nesses 20 anos que o trânsito foi municipalizado, uma viatura específica, devidamente com giroflash, com sirene, identificada para desempenhar o serviço. Então, a gente vai fazendo o serviço de acordo com como vai sendo. Não tem como fazer um milagre se a administração em si não nos dá as condições necessárias para desenvolver o trabalho. Nós temos a deficiência, porque temos rádios, mas não tem as torres para fazer as transmissões. Caiu há um ano atrás e até hoje elas não foram recolocadas. Então, também nos prejudica na parte de atendimento do serviço, para prestar um bom serviço para a comunidade. De acordo com o levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, o DETRAN-RS, a Prefeitura Municipal de Santa Maria arrecadou mais de um milhão de reais em infrações de trânsito no primeiro semestre de 2018. Para a presidente da comissão, parte desse valor poderia ser usado para a manutenção do funcionamento do DMT. Que foi um milhão e seiscentos mil reais aproximadamente, que ele cai num caixa comum da Prefeitura. E por lei tem aplicações que são determinadas, parte na educação, parte na reciclagem, parte também nos uniformes. Foram planejadas ouvir os servidores aqui, com a agenda. Vamos ouvir o secretário da mobilidade urbana, que é o Coronel Vargas. Já expedimos vários pedidos de informações. Já pedimos os contratos, porque a balada segura era realizada pela coordenadoria de trânsito, em conjunto com a Brigada Militar. Nós solicitamos o contrato relacionado com essa questão, solicitamos o contrato relacionado que a Brigada Militar faria o serviço dos agentes de trânsito no final de semana, porque esse serviço não existe mais. Então, vários encaminhamentos. E a partir dessas entrevistas com os funcionários, com o secretário da mobilidade urbana, e também vamos ouvir o comandante aqui da Brigada Militar, se surgirem outros questionamentos, nós vamos encaminhar outros pedidos de informações. Fazem parte da comissão os vereadores Deile Silva, que é a presidente, Juliano Soares, vice-presidente, e Daniel Diniz, designado para a relatoria da comissão.